Só que um pouco mais cedo, Belivaldo Chagas esteve visitando as novas unidades do Senan, que fica em Nossa Senhora do Socorro. A equipe de reportagem da TV Atalaya estava lá e acompanhou, e aproveitou e perguntou sobre essa situação da saúde pública em Aracaju, claro, e respingando lá no Uzi, o maior hospital público do estado. Vamos chamar ao vivo Sara Medeiros, ela que acompanhou a visita de Belivaldo Chagas lá no Senan, e fez essa pergunta com relação à saúde pública. Sara Medeiros, com você as informações. Pois é, Ricardo, o governador disse que medidas emergenciais estão tomando, porque o atendimento no hospital de urgência de Sergipe cresceu vertinosa, desculpe, cresceu muito por conta dessa paralisação dos médicos. No município de Aracaju, um atendimento que diariamente era em torno de 300 pessoas, subiu para 700 pessoas, ou seja, mais insumos que são gastos, profissionais que ficam acarretados de trabalho, ou seja, foi necessário a contratação emergencial de alguns profissionais. Mas ele deixou claro, o governador, de que não vai pagar essa conta sozinho, que o município de Aracaju tem que tomar medidas para resolver esse problema o quanto antes. Vamos ouvir parte da entrevista dele. O hospital de urgência, nós enviamos todos os esforços possíveis para que ele passasse a atender a população sem que houvesse qualquer tipo de estrangulamento, que não está acontecendo ainda, mas pode vir a acontecer. É preciso que se diga o seguinte, nós fazemos questão absoluta de fazer parceria com o município de Aracaju para que a saúde funcione bem em todo o estado de Sergipe, em especial aqui na capital, aqui em Aracaju. Mas parceria significa dizer acordo, e acordo só é bom quando é bom para os dois. Eu quero ajudar o município de Aracaju, mas quero que o município de Aracaju nos ajude também. Nós não temos a obrigação de ficar todos os dias recebendo pacientes que deveriam estar sendo atendidos pela rede básica, e todos eles praticamente estarem se dirigindo para um hospital de média e alta complexidade. As portas estão abertas, mas nós não vamos escancará-las. Tem um limite para isso. Pois é, Ricardo, está aí então as palavras do governador, e a gente fica na expectativa de que esse problema seja resolvido o quanto antes, porque a população tem sofrido bastante, a gente tem mostrado em reportagens, a espera por atendimento longa, de horas, pessoas realmente sofrendo muito. Ricardo? Obrigado, Sara Medeiros. Então, a Sara conseguiu pegar a resposta do governador, Belivaldo Chagas, que neste momento se encontra em reunião lá na prefeitura de Aracaju com o prefeito Edivaldo Nogueira. Ele já disse que vai dividir a conta com relação ao que tem sido lá, portas abertas, o hospital de urgência de Sergipe, que tem sido gasto lá no hospital de urgência do governo do estado. Ele disse que o governo não vai pagar a conta sozinho. Então, deve ser o motivo dessa reunião agora, neste momento, que a TV Atalá está acompanhando e já mostrou para você lá na prefeitura de Aracaju. A gente continua com essa cobertura para levar toda a informação que você precisa aqui na TV do Sergipanos.